Se tem uma função que eu curto muito nos Galaxy e que infelizmente não tem, ou não tinha, ou a gente não sabia, é o Samsung DeX. Os Galaxy Flip, a linha Z Flip, da linha top da Samsung, é a única que não vinha com... como é que eu posso dizer assim para vocês? Com essa features, com essa função do Samsung DeX, coisa que a gente tem lá no Galaxy Note 8, S8 e os posteriores da linha S e Note, que hoje é só essa. Só que esses carinhas sempre vieram sem a função Samsung DeX, ou pelo menos a gente não sabia, ou enfim, apareceu agora. Assim, de cara ele não tem, de fato ele não tem o Samsung DeX, mas tem uma função que você consegue ativar no modo desenvolvedor que resolve isso aí. E eu queria trazer para vocês aqui, chamar vocês para vir e testar aqui comigo e ver se faz sentido, já que o Flip é um celular dobrável e que, dependendo das circunstâncias, o Samsung DeX para algumas pessoas faz sentido e faz falta, caso não tenha. E agora parece que no Z Flip 6, talvez um 6, o Z Flip 5, se você tiver aí, teste também, que pode ser que tenha disponível. E, cara, é uma função a mais que quebra um galho. Para quem não tem computador, para quem aconteceu o que aconteceu comigo, que eu fui roubado e tal, só me restou monitor e teclado de mouse porque estava em casa, eu quebrei um galho com um S8 que eu havia comprado com o Samsung DeX. Então você pode vir e utilizar isso aí na faculdade, na escola, para estar fazendo um trabalho apresentando, que vira praticamente um desktop, né, para a gente poder trabalhar, seja com Word, PowerPoint, enfim, para fazer trabalhos acadêmicos ou mesmo uma pesquisa ou estudar no modo geral. Mas e aí, será que tem mesmo? Bora testar ali e ver se está bacana isso. Pronto, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é ativar o modo desenvolvedor do seu Galaxy, certo? No caso do Z Flip 6. Após isso, a opção desenvolvedor vai estar aqui, opções de desenvolvedor. Você vai clicar aqui na lupinha e vai digitar em Desk. Vai aparecer essa opção aqui, forçar o modo de área de trabalho. E você vai ativar. Coloca para reiniciar o aparelho, para que funcione tudo perfeitamente. Após o aparelho ligar, ele já vai estar disponível a opção para você utilizar o Samsung DeX. Aí você pergunta, como é que você precisa fazer para ativar? Nada. Simplesmente você só precisa conectar ele. Óbvio, há um hub USB, no caso eu uso essa dock minha aqui, para iPad, mas serve tranquilamente. É uma dock que você tem uma entrada HDMI, uma dock que você tem uma entrada tipo C para carregar, enquanto você está usando o aparelho, para conectar periféricos e por aí vai. Após conectar, vocês vão ver que aparece essa imagem aí de Samsung DeX, bem simplesinha, bem minimalista. Mas quando a gente vai para o computador, a gente tem aí um desktop aí do Samsung DeX, bem parecido, de uma forma simplória, certo? Mas está aqui. E da mesma forma que acontece com os outros modelos da Samsung, você consegue estar utilizando aí o aparelho, enquanto está com o Samsung DeX aí ativado. Óbvio que você pode ver que ele é bem limitado quanto às suas configurações. A barra de configurações aqui é diferente do padrão que a gente está acostumado, que tenta ser mais cara de um desktop mesmo. Aqui você vai ter as barras de notificações, você tem a centralzinha de controle, coisa que aqui está bem simplória, bem simples mesmo. É o básico do básico para que a gente possa estar utilizando aí no dia a dia, né? E aí? Será que está bacana? Será que vai quebrar um galho bacaninha? Porque, ó, enquanto isso eu posso estar aqui, ó, utilizando meus aplicativos, tranquilamente, enquanto está aqui rodando alguma coisa em segundo plano. O bom do Android é isso, o multitarefa dele é fantástico. Sério. Tem um detalhe aqui nesse Samsung DeX que eu não posso deixar passar e eu tenho que ser real com vocês. Como eu falei, é bem limitado, certo? Ao você clicar aqui nessa bandeja, ó, você vai ver ali que ele vai abrir lá no aparelho. Ele não permite que eu abra. De alguma forma, deve ter aqui um jeitinho da gente configurar e trazer esses aplicativos para cá, mas, ó, quando eu clico em uma coisa, ele não corresponde tão bem. Mas, assim, pode ser que, dependendo da situação, quebre o galho para você. É óbvio aqui que a gente consegue ver que ele não é um aparelho indicado para a Samsung DeX, mas ele tem aí, talvez, uma palinha do que pode vir aí nos próximos modelos, talvez até nas próximas atualizações do OS da Samsung. E tem um detalhe também que é importante frisar, é que o Samsung DeX, de fato, só vai funcionar o Samsung DeX, né? Que, de fato, não é um Samsung DeX, como a gente está acostumado. Ele só vai funcionar se o aparelho estiver aí com a tela ligada, sempre ligada. Ele não funciona independente, como é nos modelos compatíveis, de fato, com o Samsung DeX, que você pode deixar o aparelho ali com a tela desligada enquanto você usa só o Samsung DeX. Mas, ele não tem essa possibilidade, você vai ter que usar com ele a tela ligada sempre, infelizmente. É, pessoal, como vocês puderam ver, é basicamente isso. O que é que vocês acharam? Vocês gostaram? É uma função que, talvez, não seja tão igual. Talvez, aí, tenha alguma outra coisa que a gente não passou despercebido e não ouviu, que não seja, realmente, fidedigna. Mas, está aí e funciona. Teste o seu aparelho aí, deixa nos comentários que eu quero saber se deu certo para você também. Esse aqui é o Galaxy Z Flip 6 e ele tem um DeX também. Que incrível, né? É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!